A gente terminou e ela tá castigando Todo mundo é vírus e revolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô lá que sozinho pensando na gente Saudade daquele lovequete Minha galega, minha galega Bota pro cole que te deseja Minha galega, minha galega Bota pro cole que te deseja Vai, bota pro cole que te deseja Eu fico ligando e ela não me atende Tô lá que sozinho pensando na gente Saudade daquele lovequete Minha galega, minha galega Bota pro cole que te deseja Minha galega, minha galega Bota pro cole que te deseja Vai, bota pro cole que te deseja Vai 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 É